Bom dia, bom dia, vamos a nossa prática de vitalização solar. Bom dia, bom dia, nós estamos aqui agora para a nossa prática de vitalização solar. Vamos chegando, oi, bom dia, bom dia, excelente dia, vamos a nossa prática de vitalização solar e afinal para que que serve a vitalização solar? Bom dia, seja bem-vindo, bom dia. E para que que serve a nossa prática de vitalização solar? É bom para a saúde do corpo, para a vitalização, para você se sentir bem, para você ter gás, para fazer aquilo que você tem vontade, é bom para você rejuvenescer, essa prática é excelente para rejuvenescer. A gente faz essa prática solar nas primeiras duas horas do dia ou nas duas últimas horas horas antes do pôr do sol, primeiras duas horas do que o sol nasce, né, para começar. E ela faz muito bem para o nosso bem-estar, para a nossa vontade. A ideia é a gente se energizar com o sol, é aproveitar essa energia maravilhosa que está aí de graça. Pensa que agora você ia trabalhar, ia fazer o que você tem que fazer e não ia dar nem 10 minutinhos para o sol, como assim, para o que você está fazendo, dá 10 minutinhos para você, não é nem para o sol, o sol está aqui sempre iluminando a todos, sempre dando essa energia para todos. Resta saber se você vai aproveitar ou não. Então fica ligado que essa energia do sol, ela é maravilhosa. Eu tenho 55 anos e as pessoas falam que eu sou muito, tenho uma aparência muito jovem. E a verdade é que eu me sinto muito jovem mesmo. Faz muito tempo que eu tenho 25 anos e eu aproveito essa energia do sol de uma maneira muito intensa. E agora eu estou aqui fazendo essa prática de terça e quinta com você. É uma prática diária. Fica de olho, é uma prática diária para você fazer todos os dias. para você se sentir bem, para você ter energia, para aquilo que você quer, para você ter um gás, um extra, para você pôr energia e foco naquilo que você quer, para que aquilo cresça, para que você tenha vontade de fazer o que você tem que fazer, para que você realize seus desejos, para que você rejuvenesça. Para que você quer rejuvenescer? Para ficar bem na fita, para revelar sua melhor versão. Não necessariamente a gente precisa envelhecer da forma convencional. E eu estou aqui para te dar uma sugestão para envelhecer de outra forma. Na verdade não é nem rejuvenescer. É revitalizar. É se renovar a cada dia. É estar no pique e procurar uma energia boa e positiva que te mantém num alto nível de vibração, numa energia sutil, para você ficar bonito, para que a beleza venha de dentro, para que as suas células se renovem. E é isso que eu faço. Eu, há muito tempo, eu... Na verdade, quando eu fui compilar, porque as pessoas querem saber o que eu faço para me manter tão jovem, eu fui compilar o que eu faço, porque é engraçado quando as pessoas te perguntam, né? Você fala assim, não faço nada. Nossa, você está magra, você está bem. O que você faz? Não, não faço nada. Meu, a pessoa come direito. A pessoa faz alguma atividade física. Ou ela tem uma fisiologia que favorece. Alguma coisa é. A gente é resultado daquilo que a gente faz, daquilo que a gente pensa. Então, o que acontece? Quando eu fui compilar as coisas que eu fazia, eu percebi que eu sou uma pessoa de bons hábitos. E eu descobri ao longo do tempo, através dos meus estudos de radiestesia, eu sou radiestesista há 30 anos, na época da faculdade que eu estudei radiestesia, e ao longo do tempo eu desenvolvi algumas experiências com a água, enfim, eu já vou contar mais sobre isso. Eu sou a Kátia Francisco, especialista de beleza de alto impacto, em duas áreas de atuação. Na área pessoal, na joalheria Amazonita Design, em arroba Amazonita Design, aqui com vocês, certo? E eu também, na área dos espaços, na área dos ambientes, em Kátia Francisco, a arquitetura Kátia Francisco, arroba Ecovisão Global. E também eu trabalho, energia nos espaços e na casa. Inclusive, eu tenho a selenita aqui, eu tenho a selenita na minha loja online, a selenita também é para os homens usarem, essa selenita aqui é uma selenita de bolso, para os homens usarem no bolso, as mulheres também, se quiserem, podem usar, que ela ajuda a revitalizar o seu campo magnético e ancorar o seu campo magnético ao longo do dia. E falando de ancoragem, deixa eu falar aqui um pouco do que eu estou usando, porque eu uso os cristais para justamente ancorar o meu poder, da minha melhor versão, meu poder de energia sutil, porque, gente, alguém de mau amor consegue fazer alguma coisa no seu dia, alguém que está para baixo consegue fazer alguma coisa, porque eu não consigo. Então, eu preciso de âncoras de poder e os cristais, eles são as minhas âncoras. Os cristais, eles são usados em relógios e equipamentos eletrônicos justamente porque eles pulsam, eles pulsam uma energia contínua e eles são programáveis, assim como a água é também, eu vou falar só um minutinho do Masaru Emoto, que descobriu coisas incríveis na água. Então, olha só, eu estou usando aqui um cristal de ametista, um cristal rústico de ametista, esse colado aqui é muito lindo, da minha coleção de esculturas naturais, uma turmalina negra, que a turmalina absorve tudo que é energia mais densa. Eu tenho aqui alguns brincos com um cristal de geodo de quartzo, com banho de titânio e os meus anéis da linha de geodo, que são esses daqui, que é um cristal do geodo do quartzo, da parte interna da rocha, que tem aqueles mini brilhinhos, é muito interessante essa linha de geodo. E eu tenho aqui meus braceletes de quartzo natural, com pedra estrela, que vai compor aqui o meu visual para me deixar esteticamente bem também, porque a estética é uma energia é muito sutil, ajuda muito quando você se arruma, quando você se coloca no seu dia numa posição de que você está bem, de que você aguarda o melhor do seu dia. Pensa você esperar o seu dia toda largada, toda largada, sem vontade de fazer nada. Não, ninguém merece, a gente atrai aquilo que a gente quer. Então, por isso que eu estou aqui para esperar vocês para a gente começar o dia naquele pique. E falando em Masaru Emoto, falando em pique, ele descobriu uma... fez experiências há 30 anos atrás, quando eu estudei radiestesia, eu estava terminando a faculdade, foi no começo dos anos 90, né? Ele descobriu que a água, ela guarda uma memória energética, se ela é submetida a boas energias, energias ruins, e ele através dos cristais, vocês já devem ter ouvido falar, né, do trabalho do Masaru Emoto, que fotografou as formações cristalinas, né, quando congelava a água a uma certa temperatura, depois que ela era submetida a um tipo de energia, né? E aí ele fotografava aqueles cristais microscópicos, eles usavam um microscópio mesmo para fotografar aquelas formações cristalinas, e eles observaram que a palavra gratidão... É uma palavra mágica! Você talvez já deve ter ouvido falar que gratidão é uma palavra maravilhosa, que tem uma energia maravilhosa! Depois você volta aqui no meu Instagram, que eu vou postar a foto... A foto do cristal da gratidão, que se forma na água nessa experiência de Masaru Emoto. A gratidão, eu tô aqui pra te provar com essa história do Masaru Emoto, que a gratidão é uma energia que você deve exercer ao longo do dia. Nós somos 70% de água. Ele fez experiências com a água que a gente bebe, né? Com água potável, com água poluída, enfim. Nós somos 70% de água, mais ou menos. Então, essas coisas que a gente faz, interferem demais no nosso corpo. Interferem demais! É a diferença entre você passar um dia jururu e você passar um dia tendo gratidão. Tenha gratidão em seu coração, pra que essa estrela, pra que esse cristal maravilhoso da gratidão formem também o seu corpo, que é mais ou menos 70% de água, que esse cristal maravilhoso da gratidão que se forma na água, se materialize também na sua energia, pra que você fique em alta vibração. Gente, beleza tem a ver com alta vibração, então fica ligado. Fica ligada, porque estética, rejuvenescimento celular tem a ver com energia sutil. E é sobre isso que eu tô falando aqui. E vamos aqui agradecer o nosso sol. Que, gente, eu não sei se já se posicionaram aí numa janela. Se posiciona em uma janela, vai pro seu jardim. Aqui o sol ainda não saiu, tá bom? Eu acho que quando eu acabar essa live, eu já devo ter um pouquinho de sol. Tem muitas nuvens. Espero que você esteja aí já se banhando com essa luz, pelo menos, do sol, como tá aqui comigo. E que você, se você tiver com o sol, aproveita. E vamos começar agradecendo esse sol maravilhoso. Essa oportunidade de estar aqui. Agradecendo a oportunidade de vencer os nossos desafios. E a ideia é essa. É a gente vencer os nossos desafios. E a gente se fortalecer pra vencer o nosso desafio. Pra tocar o nosso dia. Então, vamos fazer essa prática de vitalização solar? Vamos começar. Você precisa estar com roupas claras. Eu tô com um frisinho preto aqui hoje. O que que acontece? O preto, as cores escuras, elas absorvem a luz. As cores claras, elas refletem muito mais quantidade de luz. Não nos interessa aqui dividir o sol com ninguém. Que ninguém perde. Então, pegue essa parte do sol que eu quero usar no meu corpo. Não use protetor solar. Sem protetor solar, tá? Porque essa hora os raios ultravioleta estão no menor índice. A gente tá só pegando o creme de la creme. Então, vamos aqui aproveitar esse sol maravilhoso. Se ajeita aí em frente à sua janela, no seu jardim. A gente vai fazer duas coisas ao mesmo tempo. A gente vai aproveitar a energia do sol. E a gente vai dar um minuto pra si mesmo. Dez minutos passar muito rápido. Se você conhece alguém que tem uma doença grave, que tá muito desanimado, muito deprimido. Pode ficar até mais tempo. Pode ficar uma meia hora. Se você não tem vontade de fazer nada. Então, aproveita e vai tomar banho de sol. Né? Então, vamos lá. Vamos soltar aqui duas vezes o ar pela boca. Numa sensação, numa intenção de desabafo. Né? Vamos receber essa luz do sol. Essa luz do dia. Mesmo que ele esteja através das nuvens. A gente se banha com essa luz maravilhosa. Aquiete a sua mente. É um hábito muito importante. Ajuda demais a gente a aquietar a nossa mente. Respire profundamente pelo nariz em intervalos de quatro tempos. Eu trago isso da yoga. Eu trago isso da meditação. A gente entra num estado de consciência diferenciado. Relaxa os ombros. Relaxa o seu rosto. Observe se você está com linhas de ruga, linhas de tensão. Que isso envelhece. Então, a gente tem que manter o nosso rosto numa intenção de paz. Então, o nosso semblante se abre com a paz. Se abre com a alegria. Ninguém fica feio com o sorriso. Hum. Vem. 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 A pergunta que eu deixo hoje é Como hoje eu revelo a minha melhor versão Como hoje que é só o que existe O passado é uma memória e o futuro é uma pretensão O futuro é uma probabilidade Daquilo que eu faço hoje O que eu farei hoje no caminho do meu sonho? Continue a sua prática pelo tempo que você quiser Pelo menos 10 minutos Faça muito rápido É um momento pra você Comece o seu dia com o pé direito Namastê Um momento pra você Um momento pra você Um momento pra você Um momento pra você